Agora eu vou contar uma história para vocês. Mas como todo bom contador de histórias sabe, primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor? Lá atrás, é? Bom, então se segura aí. Estão prontos? Legal, vamos lá.